Oi, bom dia a toda a torcida palmeirense. Tô aqui humildemente pedindo desculpa, já que domingo no calor do jogo, na emoção quando a gente ganhou o Palmeira, é um jogo difícil pra caramba, eu me empolguei e fui lá, queimei a camisa sem ter maldade nenhuma, que eu não sou de torcida, então eu exagerei, eu errei e tô aqui pedindo desculpa a toda a torcida do Palmeira e ao clube Palmeira, pelo meu erro. Não justifica o que eu fiz, mas humildemente estou vindo aqui, de novo, na rede social agora, botando a cara tapa pra pedir desculpa pra toda a torcida, pra vocês palmeirense, tá? O Botafogo não tem nada a ver com isso, o erro foi, aconteceu? Aconteceu, mas eu tô aqui, ó, diante de vocês agora, pedindo desculpa pelos meus erros, tá? Os erros é pra ser encertado, e eu tô aqui humildemente fazendo isso, pedindo desculpa à torcida do Palmeira. Espero que vocês aceitem a minha desculpa e tenho certeza que isso nunca mais vai acontecer. Forte abraço!